E ora boas pessoal aqui em volta também estamos aqui com mais um vídeo e não este vídeo não é de minecraft Embora possa parecer por causa do mapa mas não isto vai ser uma nova série que eu vou começar aqui no meu canal que se vai chamar tipo as aventuras no game mod E hoje estamos aqui na companhia do Nightmare BC Ora boas pessoal O micro dele deu ali uma farpa mas pronto não há problema E hoje estamos aqui para jogar o que? Trouble in Paris Town Que é um modo aqui para ganhar esse modo que consiste em basicamente existe em alguns mapas existem detectives neste aqui penso que não seja o caso Existem traidores e inocentes Basicamente os traidores tem de matar os inocentes e os inocentes E os inocentes... Ah não Vais-me a pegar isto Peter E os inocentes basicamente tem de se tentar a perceber quem é que é o traidor e matá-lo Mas se matarem pessoas que são inocentes perdem pontos Os pontos que são vistos aqui no karma basicamente portanto já Está aqui um administrador e tudo só agora que reparei mas pronto Nós estamos agora aqui em Spectator ainda espero que acabem esta ronda Ronda Mas este mapa está muito épico pessoal Parece mesmo Minecraft aqui embaixo tem um Nether Aproveito já para vos mostrar também E se vocês entrarem no portal do Nether Ui... o que f... Começava a arder mesmo Se vocês entrarem no portal do Nether é bom lá para cima E vamos aqui já começar No início vocês nascem sem nada Têm de encontrar uma armita que não é assim uma missão muito difícil Tipo olhem aqui uma M4 Olhem para o tempo de cooldown 25 segundos Oh então tens de deixar uma maquininha E este servidor está incendiado Eu acho que este teleporte aqui em cima do farol é altamente Quem tem uma scout ou assim E mim Só que não pode fazer vitorias Ou não ou acampas aqui DM4 Quem for a subir E já estamos aqui Não eu já estou aqui Como aqui? Uma mata-patos Porquê? Eu não quero esta merda Eu estou com M4 Como vocês veem ali diz Preparem e está tipo a aparecer os segundos Quando acabar ali aquele tempo vai dizer se vocês são inocentes ou traidores Eu não vou estar aqui Eu normalmente jogo em time aqui com o BG Com o BG Mas só que hoje no vídeo não vou estar jogando em time com o BG Não é porque também não tem jeito nenhum Eu se for traitor Não irei dizer E se for... Como é que se chama? Inocente Exato inocente Exato começou agora Que retardice O que foi? Tu não ouviste O que vale? Eu não ouvi Sim eu disse assim Não vou dizer se sou traitor ou inocente E passado um bocado disse assim Começou agora Inocente começou agora Foi o que eu disse És inocente tipo? Que novidade Eu estou aqui em cima a mandar smoke lá para baixo Tu és o que? É isso agora É isso agora Que retardices Eu acho que já matei alguém Já me parece É lá É lá O que é impossível isto? Morri O que eu disse? Oh Bitor olha aí o som que estás a ouvir o som do jogo Oh Bitor não era traitor? Era-se Tu também és não és? Não Não és? Estou inocente Pronto sale eu fui com a... What the fuck? Olha para estes bugs que está a aparecer Foi tu mesmo? Não viste o gajo apontar uma cena qualquer para ti? O que é? Está meio quebrão mano Eu... O gajo estava a disparar para mim Estou 45 de vida Não é isso mas vê isto Vê isto oh Bitor Eu... Ia fuzilar um gajo O gajo pega-se à cadila PÁ! Nos mioles morto O que é que o gajo tem este gajo aqui? Ei paintball o gajo O quê? O que é que foi isto? Mataram-te Olha a zia Não report Dá para dar report Que novidade Como dá em todos os servidores Que nós já jogámos disto Pessoal Eu estou a pensar trazer se calhar uma visita por semana Ou duas vezes Depende da pica que nós estejamos para... Tenhamos vá para jogar E do pessoal que... Que... Tenhamos aqui connosco Hoje está aqui só o BC O BC Mas é possível que apareçam mais duas ou três pessoas Para jogarem connosco na minha turma Ei turma Ei turma Que eu agora... Estou de férias né? Portanto... Nós vamos trazer vários modos Porque isto tem bastantes modos Eu não sei se consigo mostrar aqui Não consigo Por que não? Não consigo Se quiseres Faltam uns modos Não, não quero estar atrás Não sabes explicar muito bem Ok Pessoal O que mais nós jogámos foi isto e Dead Run Dead Run também é fixe Mas vocês já devem conhecer do CS e tudo Mas eu vou gravar na mesma aqui Primeiro porque posso Não é? Depois Porque é fixe jogar aqui É diferente Não é como o CS Mas pronto Apá Estes gajos aqui em cima É que estão-me a meter um kits nojo O que? Mas eu estava lá em cima Veio-me um otário Para as escadas acima Ah Amor E aquela merda toda bugada Olha Merdas Merdas Mesmo merdas Olha Olhem para aquele solo igualzinho ao de Minecraft A quadrada e tudo Para adotar isso O que é que tem ali em cima? Tem aqui alguma merda? Tem o The End oh Vitor E a pergunta E tipo isto não começa? Isto não começa Está ali E a ronda E a cooldown Tipo Ah o cooldown O cooldown Não é Vitor? Ele tem aqui que ele tem um balabriado muito sofisticado E mano é uma puta cheia de erros Está tão brincando Não tem erro nenhum otário Não Carrega no F3 para ver as merdas Está direito? Não tem um otário que a minha beira O que é que é esta cena? Detective Tu conseles comprar a ver se é CSM Traitor ou Detective Perfeito isto Sim E deve ser barato 3 mil Não é assim tão caro Eu sou trader De repente está aqui um otário E aí tu consegues abrir o chest oh Vitor? Eu não sei Carregado não é? Só que não tem nada aqui E ainda estou um bocado à Nora Porque nós nunca jogámos neste mapa Olha lá Zia Olha lá Zia Vitor Mas nós vamos jogar também noutro mapa Disto mesmo Tipo de CS Ou Seja como for Os mapas disto Basicamente vocês podem jogar em mapas Team Fortress CS Como vocês entenderem não é? Portal Passeio portal Aqui está aqui um Vitor Que é um traitor Filha da mãe Mós Foda-se 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 Quando aparece para dar report não quer dizer que seja inocente Não Então Quer dizer que Tipo Deixa-te dar report Não Como parece para dar report WTF São inocentes Que realismo O que foi? Engastei-me à tocha estava a arder Para poder vir Que alta é isso Estou a ver ali um gajo esbalado e vou ter de labiar um balagem nos cornes Então o que és? Eu sou inocente mas estou a ver ali um gajo esbalado Olha veste aquele morreu era um traidor Quem? O que és que morreu aqui no chão? Acabou Fio que matei acho eu não fui? Ah não foi o Lazaror Ultimate otário Pixar 2 people Arrebentei 2 traitors Ah tem de haver skill filhote Isto não é um betrayer que chega aqui Alô? Ok Oh Bitter diminui o som Não vou ter de tirar o som a ti Afagote Ah se eu ire Ah 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 Tira-me uma merda de som do jogo Bitch please Então fio que não tenho que bater no chá ação Sim O que dizia? Já não deve estar ouvindo bem Já deve estar ouvindo bem? Uhum Já não está ouvindo bem não? É retrato Fio que não Agora vou fazer com os otários Pegue na chota Acabou no cantinho Eles passam Pum 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 Não quero saber Pum 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 Perder ponto Não quero saber Pum 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 Ponto se estou escondido Não quero saber Os otários do caraco Isto está indo ainda me encontrar Vais vir então Fazer conta que sou trader Eles vão-me matar Pronto perdidos É que é de onde quer mesmo Ei sou detective Como é que se faz essa chota? Como é que o detective funciona? Aqui na chota? Buie equipamento Filha da mãe Ei dá para comprar um radar obiter que altamente Eu era um traidor mas não consegui limpar dois Para que ficasse Limpei dois em traidor Ei tu consegues partir o iron não Victor? Ah sei Ah sério? Consegues minar o mapa? Perfeito! Olha, Knight Merdecent E o Oza Traidor Mas matei dois Quem não é que é traidor? Diz-me aí Victor Eu já morri era traidor mas matei dois Vês que tipo confirma dead? Estou a morte e estão dois As vezes que eu matei era Eu que os matei E depois algum gajo viu e matou-me Foguei tipo Neste mapa eu não estou a curtir muito Este mapa Dá muita lag aqui no meu Que esse é top Ui ui Não vou com a chota mas é Eu que ia disparar tipo Ah menino tipo Traidora? Eu não 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 Detective otário Detective é Sou duas vezes no vídeo se quiseres Sou só ca- Ah pois é estás azul Mas tu podes só matar os gajos tipo Claro que podes Só que eu tenho um radar qualquer Que eu não percebo como é que funciona Tipo comprei um radar 30 em 30 segundos faz scan Se eu tiver olhar para o gajo Aquilo diz-me ser traidor Por que estás a disparar para os gajos tipo? Porque cheirou-me que aquilo era traidor E era? Só que o radar também colou-me Mas não era? Não sei Faltam 4 segundos Aquilo vai ser traidor Aposta que ele foi DP Perfeito Viste filhote Estes a aprender a ser um detective em condições E matei dois Chupa-nos outra vez ao Victor Também matei dois ao bocado otário Mas eu matei dois justamente Estou com mais pontos que tu ou nono? Oh oh Isso é para o atarista Estás com mais pontos que eu? Não Então já morri duas vezes injustamente Perfeito Ganhas pontos Só assim Não Ia ser traidor matei dois Só assim Está a ziar Oh oh Nem vale pessoal Vamos ficar por aqui Esta zia Ui Nem é bom Não agora com minha tipo mudámos para outro mapa Quanto tempo é que falta? Tu sabes para fazermos outro mapa? Duas ronditas tipo Duas ronditas vai ficar como duas horas o vídeo Não pode ser o Victor Exager Faz as da ronda e muda-os depois Está-se bem Mais esta rondita e depois vamos mudar para fazer outro mapa normal Uma ou duas rondas ou três rondas não sei Isto é uma merda Tipo estou bugado o Victor Desbuga-te Não dá para desbugar Não não deve dar Tem que dar Tipo estou bugado na água Desbuga-te não quer saber Na sério Vou ficar aqui na água Estou na água encravada E a da mãe tem um traidor aqui a seguir no cu Pobre galho Anda não anda descarregue toda Na cabeça se quiseres Porquê? Este traidor E eu? É retardado Quase de certeza que é este traidor Isso E eu ali encravado Não 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 Quase de certeza que é este traidor Estou aqui a fugir mano Estou aqui na água tipo Eu não tenho Eu não tenho Vai vir um gajo Vai me arrebentar Vai me arrebentar A cagar-me matado É a tobeira Já estava desbogado Não é isso que estou a dizer Mantém uma arma agora Não é? Muito tarde Desbogado Não é minha culpa Não é minha culpa Não é água tipo Mas não basta acampar agora Fato otário Estou aqui para matar Eu não tenho nada Quem é tu tipo a matar Se não tem nada mesmo Matar um tipo Fato um otário Parem quietos Otários Eu era traitor Mas o gajo foi otário Tipo dei-lhe um tirito Sofa se ia fuzilou-me gajo Não entendi Filha da mãe Está morrrestes? Ya Pessoal vamos dar um cortezinho E vamos passar para o mapa normal Quando tiver Nós voltamos Portanto até já Ih peraí Não 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 pera Já está Já está Eu vou Ei uma crito nisto Que é que se passa? Que cabe tipo Entra rápido Vais ficar a biba Ainda se entras rápido Ainda falta Não é está tudo por lá E já está a ziar bem pessoal Já está a ziar Logo direto Nem deu tempo Já estamos aqui no outro mapa CS Office Pois é Pois é Um mapa já conhecido por todos os jogadores de CS De Call of Duty Também conhecem de certeza Nada a ver Mas aposto que Qualquer pessoa que tenha jogado Qualquer CS que seja Conhece este mapa E já começou Vitor Já estávamos como Estou a ver Um mapa Então porque elas ias a chorar Ao bocado a dizer Fui abaixo Esta chica É chica Foi abaixo porque tu armaste ten Não. You can't start now Os gays estão aqui a faladrar Só que eu tenho isto. Ai hoon tenho isto em som Tem de ser Tu can't start now Já me tenho a gravar há muito tempo Capia-te Deixe tu ficares tipo Deixe tu ficares tipo Pua já comeces estes bugs de pizza? Não está a dar bug nenhum Lobbito Num Kia? Não Open your fucking high Detective Tenente que que sou que é para não me maldiares Ok Morrestes? Não Dele barri forte O gajo Se for para mim de repente matam tipo Porque não era traidor outra vez É o que eu digo Então mas isso pode acontecer Já ontem acontecia também as vezes isso Se calhar não Como é que eu sendo detetive Eu consigo a dominar se os gajos são traidores? Não consigo Ah olha este é traidor O que? O bad Badmeister Como é que tu sabes isto? Estava lá na camra do gajo e ele tipo a matá-los a todos tipo Eu não to nem que as questões Um Mas eu não tenho arma de jeito também Pua Se queres só me matar isto tipo Te disparo no meio do nada Pua Deve ser-te a ziar A ziar? Não 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 Deve ser-te a ziar mesmo A mim também não dispararam ainda agora Tirar o metrita de HP assim não é nada Não estou a perceber esta outraícia O gajo tipo Ah vou te fazer aqui um gajo vou te disparar Vou te disparar Tipo merda as mãos estúpidas Foda se eu queria encontrar uma arma boa que era para derreter os gajos mas eu não sou traitor Sou um Detectif Mas vou aguentá-los na mesma tem de ser óbito Como é que a Tito te calhou Detectif? A mim não me calhou A mim já me calhou duas vezes eu não sei como é que cada mas tipo Fiz aqui ó Altier E vejo que ele foi morto com uma shotgun Quem é andado de shotgun está afetido Olha onde irá aí dentro Aqui em cima? Não em baixo Já estão em cima Em baixo Entra Sim Deixa eu ver onde está o meu body Olha a ver esses corpos estão aí Esses corpos estão aqui atrás Esses corpos estão aqui atrás Quem era esse gajo aí? Agora onde é que não era? Pois E o que é que eu era? Inocente Vês? Está bem que é outra vez Os cabrões Olha aqui um gajo morto Isto aqui tipo ok Há um tipo aí um grupinho junto Pois anda vou ter de fazê-los a todos não é? Sou-se traidor? Não sou traidor até Ah é este é Tito Tito não é traidor Mas este é tipo pode matar quem lhe apetecer É altamente isso Não não mas eu ganho a karma 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 Máximo é mil Ganha Olha aí um gajo Chamado ChefPainCain 500% dos carros Ah não é que eu pude a minha cara? Os gajos Foda-se Pronto obrigado Traidor todos vivos Era aqueles gajos Pois Foda-se 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 Está a ficar muito tarde Cala o pessoal Isto 4 traidores 4 mesmo No meu tempo este tio é um traidor No meu tempo não No meu tempo não Eu fiz isto Para isto tipo Não não 20 pessoas 20 pessoas Para não mexer este mau reguelho Estão listo altamente este servidor Vitor Tá Nem alguém disse que disse o contrato Armas pizza Foda-se para que eu quero uma Mark 10 Mark 10? Não olha para que eu quero andar com esta merda Do Pé de Vitor Pé de Vitor Pé de Vitor Não mas não tenho arma nenhuma É pior Não tens arma? Não É pior quando tens arma e és trader Não tens arma e és trader E isso é que é pior Mas eu não sou nada não é? Senão não aparece Não sou nada Ai Vitor é trader É sério Que perdi isso Eu não sou nada ainda Eu sei que és trader Eu digo O que é? Ah Isso Estás a conhecer isso A te esperar para todos E nunca acho que se acredite nisso Foda-se de falar de uma maneira vermelha Não A vermelha é o teu nome Que diz ai onde diz trader Está em vermelho isto Está em vermelho isto O que? Está em vermelho isto Onde tem o teu nome Diz trader Pôs ali O que? E diz este mod Este este mod Não percebo mas diz ali lys RApps Estupidez 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 Isto Eu queria arrebentar um gage Mas é impassível isto Acho eu Que pé de cabrada O que está a tirar quanto? O que mesmo? Mas com esta canto, tiros chouris também? Chouris também Arrebentei um gajo, fiquei a soro Ouviste-se? És trader? Não, mas pensava que o gajo era E afinal enganei-me Oh, não me enganei nada Subiu o karma? What the fuck? Manda-me random What the fuck? Não entendi Detetive mata-me randommente Porque eu matei um traitor Foda-se Pode ser então Não demonstras-lhe o teu skill Eu acho que esta vai ser a última ronda, tu estás vivo ainda Vou voltar com ti, estás vivo ainda? Não entendi Não entendi 4 abaixo Não moço, é o gajo que cuida dos cavalos Não entendi 4 abaixo, estava de sniper lá em cima Pim, 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 pim Até que depois, pronto, acabo de ficar a soro Veio um otário e... Estava de scout Só vai fazer mais esta ronda E finito oh Victor Ué? Ué porque já está com milhões de tempo o vídeo Já está com mais de 20 minutos Mais uma condita não é pessoal Tá, passem no canal lá do BC também Ele está a fazer uma série The Suffering Muito boa série, sem dúvida Não entendi Passem por lá e digam uma vista de olhos Se ele mete vídeos de semana em semana Não pessoal Me mete vídeos de 4 ao de 5 em 5 dias Porque o meu PC é uma merda É verdade O meu PC é uma merda Mas... O sonho... O sonho é sempre mais alto Ixi, este Victor Temos pensar assim Mas eu prometo Se passou agora... Vitor Pessoa Vitor Pessoa Eu prometo que em 3... Mais ou menos em 3 meses Irei ter um... 3 vídeos por dia Não, não, 2... 2 vídeos por dia Quando tiver um PC... PC perfecto mesmo Ou se bem que ele está a prometer Não, não, menti, menti Pronto, trago um vídeo por dia Quando tiver um PC perfecto Agora a minha neta também é uma chota O PC é uma chota Mas... Nunca desistam dos seus sonhos É verdade Enquanto é um sonho Bom atrás dele Ei... Vou chorar Vitor Pessoa aqui Mesmo a declamar essas frases De apoio Olha, olha... Detectivo da Body of Nightmare BC É tipo... Tcharam, tcharam... O que é que ele será? O que é que ele será? O que é que ele será? Ai... Ai... Que... Autorismo massiva Esta herda Nunca mais acaba... Car... Estás morto? Eu estou O que é que te aconteceu? Eles estão aqui todos bangarangas Olha... Estão todos a chamar-me até ti para o meu corpo Ora... Olha aqui no chão Hum... Eles foda-se... Este gajo... Acho que era o traidor... Tenho a certeza... Não descobriram que era o traidor... Matei 4 e me descobriram... E aquele gajo é traidor também? Pois é... Tipo... Quando és traidor... Consegues ver... Quem é traidor... Porque parece um tio... Não é? Mas quem é que é o traidor? O Angel of Dead... Não se vai virar... Não se vai virar... Eu acho que ele vai limpar tudo... Olha... Ele está ali tipo... Hum... O que é que fosse aqui? Ali no meio deles... Tipo... Nada se fosse... Ele dropou a arma... Ou vamos sair... Entendeu-se... Entendeu-se... Vai armar uns aos outros... Sim... Vamos lá... A última ronda... Que isto vai ficar como... 30 minutos... Mas tipo... Na boenas... Na boenas... Ah este tempo mais... Tipo... 30 minutos... Estou a falar a sério... Retardado... Ok... LUCAN! Ah não... Siga... Siga lá... Puto... Puto... Siga ganhar isto... Puto... Quero ver se ganhas... Mostra... Mostra... Ontem estava a ganhar... Sempre... Era tipo... Hum... Este que és aqui... É traitor... Olha... Oh my god... É mesmo traitor... Só que isto também estava... Mas este... O que? Este com cabelos tipo... Todos os cabelos... Que andas do Nater... Não sei nada... Sim... Porque vocês também... Podem comprar pontos... Com Nater... Com Nater... Com Nater... LUCATRIZ... Está aqui um otário... Dá tiros para tudo... Tipo... Está aqui um gajo... Olha... Mas... Quero só me die... Uma33... A serio?! Foi Nater a M4... Eu a ver a M4... Chega lá um gajo a correr... Mais de gajo ainda... Alalalalalalalalau... Aposto para falecer sem conseguir matar ninguém. Aposto que isso vai me suceder, Obito. E também que começou a dar alta barulho. Porquê? Não sei, começou a dar tipo... Desliga essa merda e liga outra vez. Estão bem carangos em mim. Estão a dar cancro nos ouvidos. Cancro, como tu dizes. Foda-se a sério, eu nem encontro uma arma, Obito. Nenhuma arma, nem uma pistolinha. Afinal tenho uma pistolinha. Estou a dar bem grande amigo. Estou inocente tipo... O que? Não tipo, estava ali um gajo tipo assim a olhar para mim tipo. Foga, sério? Eu matei um gajo, onde é que eu vejo se ele era traitor ou não? Era o meu karma, não é? Tipo se eu matar errado desce o karma, não é? Estou a ver se eu? Sim. Então pronto, matei um real, real traitor. Eu não, matei um não real traitor. Estava um gajo assim para olhar para mim. E os olhos dele, não sei, não gostei muito dos olhos dele, matei. E o gajo ainda não sei onde. Mas aqueles olhos, era traidor o gajo. Os olhos do gajo parecia-me traidor. Estou a sor. Tem mais para que o ultimate naquela onda. Estou a sor mesmo tipo. Estou a sor mesmo tipo. Mano, é que tu estás tanto junto, eu devo investigar. É só... A sério matar-me? LOL. Claro. Sim. E é isso pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostarem deste mod e se querem que eu traga mais videozinhos de Gmod. Que eu vou trazer na minha, não é? Mesmo que vocês não queiram. Vocês já sabem que eu vou trazer na minha. Mas as vossas opiniões são sempre ouvidas. E é isso. Seis foi eu. Te espero daí tu. E pessoal. Já sabem. Passem para o meu canal. NightmareBC. E... Foi um ótimo video. Passem no canal do ultimate também. Já estão a passar. Senão não estavam a ver isso. E é isso pessoal. Se gostarem do like e favorito. Não se esqueçam também de partilhar com os vossos amigos. Ou no Skype. E nestas cenas todas. Vocês sabem que ajuda. E é isso pessoal. Daqui foi o ultimate. Até um próximo video. E fui. Tchau.